Próximo Tem família, pra moda a família, ei! É isso aí Vamos, coronel Olha a pita, barata, olha a pita Olha a pita, calça, bermuda Vem, 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 vamos mandar pra lá Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem 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 Filma aí, filma aí que é chique no urso, hein Mostra pra nós na feira aí da parecida Que ala que é chique no urso? Que ala que é? Alá Alá E o número aí? Pra bombar Aí sim Valeu Quanto tá saindo a mochila aqui de cima? Esse modelo? É 100 reais Inpermeável 85 Tem de 75 Inpermeável no Capreta É Top Valeu, boas vendas aí Valeu Vem O Do 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL